E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Robb E bom gente, no vídeo de hoje, quero tá dando uma notícia muito boa aqui pro canal galera É, eu fui abrir aquele ninho ali ó, daquela beirada ali e já tava com um filhote Então já vou gravar pra vocês Bom gente, primeiramente já vai deixando o like, inscrevendo no canal Aí tamo quase uns 13 mil inscritos E também quero uma meta de 700 likes nesse vídeo, beleza? Ah gente, se quiser ajudar o canal, tem um comentário fixado aqui com o link de um vídeo Então é só você clicar no link que já ajuda bastante, tá? Bom galera, tô fornecendo aqui um pedacinho de pão aqui pra eles, olha Olha como eles são assim, chegam pertinho de mim aqui ó Olha esse verdinho galera, ó Olha eles comendo pão Os filhotes também, olha só esse azul gente Esse aqui é um dos mascotes do canal, esse azul aqui ó Todo vídeo ele tá Aqui a calopsita Eu vou colocar aqui, vou jogar o pão aqui no chão mesmo galera Da gaiola Passar ele por aqui ó Que eles vão comer lá no chão Pronto Agora é só gravar isso comendo daqui Olha aí Ah galera, quero agradecer aos canais aí que repostaram lá no Instagram É, aquele negócio, é, algo do tipo, tipo, é, quais canais você assiste? Tava lá, Criando Pro Hobby, se eu não me engano tava lá o Groxo O Vida Caipira E mais, eu acho que dois canais ou um, se eu não me engano Então galera, é, quem tá postando aquilo lá no Instagram, eu tô repostando nos meus stories também, tá? Então se você fizer isso, já ajuda o canal e eu ajudo vocês a ganharem um pouco mais de seguidores, tá? Ah, Instagram do canal, tá aqui no link na descrição Então se você quiser ver foto de passarinho, geralmente Toda vez que eu posto vídeo galera, essas capas que estão aqui no vídeo Eu vou lá e posto no Instagram, tá? Então se você quiser curtir essas fotos, fazer algo do tipo É só seguir no Instagram que o link tá na descrição Bom, vamos mostrar aqui o link galera Gente, eu fiquei muito feliz Porque eu tava esperando o Nicey pra eu poder gravar, tá? Então, olha, eu acho que ele tá com um dia de vida, um dia ou dois Olha aí gente, essa fêmea aqui, ela é muito dedicada com o filhote Olha só que linda Isso aqui é albina galera É, como eu vi um comentário esse dia no meu vídeo É, que a pessoa gosta mais da, da cor verde do que o albino É gente, eu realmente gosto mesmo da cor verde, eu prefiro Ali ó, já tá aparecendo ele um pouquinho ali Calma aí fi, deixa eu, deixa eu gravar Olha aí galera É, eu acho que um dia mesmo galera, não tem dois dias não Tá bem novinho ainda Olha aí, eu acho que vai sobreviver hein galera E tem mais três ovinhos aí, todos galados Olha aí, tá vivo tá gente, ó É porque tá paradinho Aí ó, agora com o zoom dá pra vocês verem ele se mexendo Olha lá o papo galera Pra vocês verem que a fêmea não alimenta muito, olha Ela dá pouca comida já pra não matar o filhote Olha ali ó, a sombra, ó Olha que lindo, ó Tão bonito, né não gente, mas É isso aí que temos pra hoje galera Vamos dar uma olhada aqui nos outros linhos Pra ver se já nasceu algum filhote Deixa eu voltar aqui o zoom Aqui ó Bom, esse ninho aqui tinha uns filhotes É, uns filhotes entre aspas Que tava entrando Cadê? No caso foi Essa daqui Aquela ali também tá entrando no ninho Daqui a pouco eu vou dar uma verificada naquele ninho lá Que eu acho que ela tá entrando sim Então vamos dar uma olhada aqui ó É, não tem ovo É, isso é bom tecnicamente Que é bom que os filhotes não tão reproduzindo de novo, tá galera? De novo não, reproduzindo Muito novos Que aí dá pra muito problema Pode dar o ovo preso Essas coisas Olha aqui ó Vamos ver o lindo amarelinha É filha Mais uma reprodução hein Essa aqui é a primeira reprodução aqui dela Depois do descanso dela Que eu acho que dei Quarenta e cinco dias Se eu não me engano Pra essa amarelinha aqui Que foi quarenta e cinco dias Então vamos ver se já nasceu com o futebol Aí galera Então galera Como vocês viram aqui Olha Se eu não me engano tem Deixa eu ver É, cinco ovinhos Todos eles estão galados, tá? Todos os ovos que estão aqui no ninho Estão galados Porque eu já fiz a ovoscopia Ah, se você não sabe fazer a ovoscopia Com a tela interna do celular É só você ir no último vídeo postado Que lá eu postei De como fazer a ovoscopia É, pelo celular Então é muito fácil É, às vezes você tá em dúvida Você quer saber o que que tá acontecendo Então é só você pegar o celular e fazer Olha lá gente Eles brincando lá com a tela de coça Olha lá galera Deixa eu gravar isso Olha Olha lá Ela correndo Igual ele né No caso que aquele ali é um macho galera Olha lá Ele pega a pedra de coça E corre pro lado Olha que maneiro gente Também chegou um pouco mais perto Olha aí Agora só porque eu quero gravar Ela foi embora Aqui Esse amarelinho aqui Que tá brincando com a pedra de coça Tirar uma fotinha de sua Tirar uma foto de sua rapaz Aqui ó Olha meu dedo aqui ó Olha gente Esse aqui na câmera tá branco Mas ele é amarelo galera Estranho Olha aí gente Aí esse aqui é o verdinho galera Tá muito parecido com o Tico Mas não é filhote dele Olha aí o Tico Esse aqui é o Tico gente Ainda não saiu nenhum dessa cor aqui Dessa cor desse tom aqui Um pouco mais escuro igual o Tico Geralmente ele sai dessa cor aqui ó Quando sai azul Olha aí ó Agora ele voltou a briscar meu dedo É só eu começar a falar gente Que ele vem Ah galera As aves em descanso estão aqui gente Olha só Deixa eu gravar daqui ó É gente tá dando tudo certo Essa fêmea aqui não tá batendo nele Ó gente Acabei de trocar a água tá Olha aí a comida Eu preciso ver como é que tá montando aí E eles tão ficando aqui Longe do viveiro Mas tá tudo certinho galera Essa fêmea aqui Eu percebi que ela deu uma animada boa Ela vai ficar descansando aqui um bom tempo tá gente Não tem dia certo pra me tirar ela daqui do descanso E esse macho aqui gente Que é macho mesmo É eu tô deixando ele aqui Vai que ele forma casal aí Não tem problema se ele formar Se ele não formar Tanto faz Porque no viveiro galera Geralmente quando tem algum casal formado E você solta no viveiro Geralmente eles misturam Algumas aves continuam tendo um casal formado Mas muitas aves deixam de ser Então se você tinha essa dúvida É Se você formar um casal Você comprar ele formado E soltar em um viveiro com muito mais periquiço Geralmente os machos selecionam outras fêmeas tá Então fica aí a dica pra vocês tá galera Bom gente De resto Não tem nenhum passarinho mais ficando aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cadê Ah gente Tem uma galinha chocando aqui Já que minha mãe já gravou isso faz um tempo Ah galera Canal da minha mãe tá com quase mil inscritos Gente Ajuda a bater mil inscritos galera Ela não sabe Gente Quando eu divulgo assim Ela não sabe Porque algumas vezes ela não assiste Às vezes ela assiste meus vídeos Então Vamos fazer bater mil inscritos Vai na descrição A Bila é canal da minha mãe E clica e se inscreve Bora fazer bater mil inscritos Falta bem pouquinho tá Vamos entrar aqui no galinheiro galera E eu vou tá mostrando ali a Elisa Olha É no caso a gente chama de Elisa Eu chamo de galinha maré Não gosto muito de dar nome pra galinha galera Porque algumas galinhas geralmente elas São ali pra alimento né Então eu não gosto de dar nome pra Animais que possam ser É vamos dizer assim Ingeridos Olha aí ó Essa aqui é Elisa Vocês possam ver seus ovinhos rapidinho Você não vai me liscar né Ó calma Deixa eu ver Ai sai fora Galera comenta aí galera Se vocês criam galinha também Porque Parte do meu público não cria Então É eu só gosto de gravar aqui Dá pra dar uma diferenciada nos vídeos tá Bom a minha mãe colocou Olha Três ovinhos aqui nesse ninho Ela tava Minha mãe tava tentando acostumar a outra galinha Colocar ovo e colocou Boa boa Ah gente comenta aqui Hashtag Criação de pircos australiano Esse eu botei bem grande Quero ver quem vai escrever Ó rapaz Belizinho começou lá não hein Olha Bora sair aqui do galinheiro Senão vai dar ruim gente Ó Olha quem tá só ali olhando ó Desculpa Não vou mexer com ela mais tá Perdão Deixa eu sair daqui Bom gente Se quiser comentar a ideia de vídeo Agradeço Que vai ajudar bastante O vídeo de hoje Tá sendo gravado às Calma aí 2h22 da tarde Hoje tô gravando tarde mesmo gente Peço desculpas Deixa eu descer aqui Aqui gente O galo É galera O vídeo de hoje é um vídeo bem básico Era só pra me mostrar Que tinha nascido filhote Então já se inscreve aqui no canal Deixa o like Clica no vídeo que tá aqui embaixo Nos comentários fixados Que já ajuda muito E também às vezes vocês não assistiram ainda E sem contar que vai ajudar o canal Tá Muito obrigado por ter assistido Valeu Falou Fui Tchau 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 Obrigado.